Bom dia, meus amores. E aí, como vocês passaram a noite? Dormiram bem, eu dormi ótima, graças a Deus. Dia novo, novo dia, quarta-feira. Tudo que passou, deixamos para trás, não é não? Vida nova, vida nova. Agradecer, né, meus amores? Agradecer sempre. Independente do que aconteça, temos que agradecer e voltamos à realidade. Bom dia. A chuva escada. Eu toquei a receita aqui, ela deu a dói, não aguento mais nada. Todo mundo já te falou, espere, vai sair a segunda parcela junta, as duas, a primeira e a segunda. Como é que vai sair a segunda parcela? Não recebe nenhuma, nem metade. Bom, você tem que ter calma. Você faz aniversário quando? Em agosto. Agosto. Mas eu já sei o que aconteceu, o que a Caixa fez. Ela disse, Emerson, você vai receber em agosto. Aí eu tô em cliente, abafando, porque eu sou do meio de agosto. Depois de mim, agora é o primeiro que eu não. Não pode se lá. Gente, Emerson já foi. Eu vou filmar ele aqui, já desceu as escadas. Tomara que ele tire esse dinheiro hoje, viu? Porque nem eu aguento mais ele, meu Deus. Dentro de casa, eu quero ir nesse dinheiro. Mas o pior que estranha é mesmo, porque o irmão dele recebeu e ele ainda não recebeu. Deu aprovado e não caiu na conta. Ô, Deus. Tchau. Pegou o documento? Eu não devo te esquecer. Ah, com fé em Deus. Vai lá. Opa, aí, vem. Tudo de infância. Eu não posso mais, preciso voltar atrás. Não posso encontrar razão. Você é donado. Deus acompanha, meu filho. Você vai conseguir hoje. Hoje vai estar na conta. Fazendo comida, né? Quer dizer, quase. Aqui ainda tá escaldando as carnes. Então, vocês vão adivinhar o que é que eu estou fazendo. Ou acho que não. Depois eu vou mostrar vocês, passo a passo. Cadê o beijo, solta o beijo. Ô, mãe. Meu bebê, eu estou com tanta saudade. Me volta pra mim. Fingindo, gente. Olha. Que abraço gostoso. Dá abraço forte amanhã. Quem falou cozido, acertou. Eu amo fazer cozido, gente. O tempero já tá ali com as carnes. E batatinha, não. Batata doce. A batatinha tá aqui ainda. Porque é mole. Não vou botar agora, né? Tchau. Tchau.